Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa aula de Educação Física para o sétimo ano de número 3. Nós vamos, dessa vez, pessoal, conhecer um pouquinho, conhecer talvez um pouquinho mais, nos aprofundar num esporte muito bonito de se assistir, mas também muito difícil de se praticar. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo a ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica. A ginástica artística é uma modalidade desportiva que envolve um conjunto de movimentos. Esses movimentos, eles exigem precisão, eles exigem força, exigem flexibilidade, agilidade, coordenação e muito equilíbrio. Portanto, pessoal, o domínio do corpo é uma das principais características desses atletas aí. Quem pratica a ginástica artística são chamados de ginástica. Embora inicialmente ela era praticada somente por homens, hoje essa modalidade está presente em ambas as categorias, na categoria masculina e feminina. Bem, pessoal, quando ela foi criada no texto, ele deve estar se referindo ao século XIX, quando ela começou a ser desenvolvida. Nós vemos aqui a foto de alguns ginásticos realizando os aparelhos, as suas modalidades. E assim, os exercícios, os movimentos que eles fazem não são naturais, pessoal, não é considerado um movimento natural como andar, como correr. São movimentos bem específicos, muito diferentes, muito difíceis de serem realizados, tá? E os aparelhos são bem diferentes também. Não é só os ginastas artísticos que são chamados de ginastas. Quem faz ginástica rítmica também é considerado ginasta, tá bom, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho da história dessa modalidade, tá? A história da ginástica artística é mais antiga do que nós pensamos. Acredita-se que os gregos praticavam diversos tipos de movimentos e acrobacias em alguns aparelhos, com o intuito de atingir a perfeição física. A ginástica grega era uma preparação do corpo tanto para a prática de outros esportes, como principalmente para o treinamento militar. No início do século XIX, o pedagogo alemão, deixa eu ver o nome dele aqui, Friedrich Ludwig Christoph Jan, ele nasceu em 1778 e faleceu em 1852. Ele foi um dos responsáveis por transformar a ginástica artística em modalidade esportiva. Ele fundou clubes de ginástica para jovens e interessados na modalidade e ainda criou diversos aparelhos que são utilizados até hoje, tá, pessoal? Então, a ginástica artística é um esporte que tem muito assunto, dá muito pano para manga, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a ginástica hoje e na segunda aula de ginástica artística, na próxima aula, nós vamos conhecer os seus aparelhos. Vai ser bem interessante ver a evolução, a diferença dos aparelhos, né? O cavalo, o cavalo com alças, utilizado na ginástica artística hoje em dia, ele tinha o formato de cavalo mesmo, cabeça, é bem curioso. Nós vemos a foto do educador aqui, do Jan, famoso criador da ginástica artística moderna, mas que, lógico, já está bem diferente do que de quando ela foi criada na época dele, né? Por esse motivo, esse pedagogo, né, o Jan, ele é considerado pai da ginástica, visto que a prática, ela é vista como perigosa, esse pedagogo, em algum momento da vida, ele foi preso porque, sei lá, as autoridades achavam que aqueles exercícios que ele estava ensinando os jovens eram perigosos, eles podiam, sei lá, podiam machucar as pessoas, eles podiam fazer alguma outra coisa, eles prenderam o cara, prenderam o pedagogo, né? Felizmente, adeptos desse esporte não permitiram a sua extinção. Assim, alguns alemães, eles levavam a levar a modalidade para outras partes da Europa e do todo mundo. Em 1881, foi fundada a Federação Europeia de Ginástica, o que resultou na consolidação dessa modalidade esportiva. Desde 1896, tá? A ginástica artística, ela está presente nos Jogos Olímpicos. Ok, pessoal? Ela começou nos Jogos de Atenas e nos Jogos Pan-americanos está desde 1951. No tocante à categoria feminina, foi somente nas Olimpíadas de 1928, na Holanda, que as mulheres passaram a competir. Hoje, esse grupo tem grande representatividade no Brasil e no mundo. Bem, ginástica artística no Brasil. A ginástica artística, ela chegaram no Brasil no término do século XIX, trazida por imigrantes europeus. Foi nos estados da região sul que ela teve início. Em 1958, foi fundada em Santa Catarina a Sociedade de Ginástica de Joinville, aqui do ladinho da nossa cidade, né? Dez anos depois, foi fundada em Porto Alegre outra organização dessa modalidade, a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre. No início do século XX, Rio de Janeiro e São Paulo começaram a praticar a ginástica olímpica em clubes da cidade. O primeiro campeonato nacional ocorreu em 1950, entre atletas paulistas, cariocas e gaúchos. Em 20 de novembro de 1978, foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, órgão responsável pela modalidade desse país. É, pessoal, a ginástica artística é o meu esporte de formação, é o que eu fiz a minha vida inteira, né? E eu sempre gosto de trazer muita informação que eu vivenciei na ginástica também. Ok, pessoal? Então, assim, a ginástica artística é um país, era um esporte muito popular em outros países, como na Rússia, na China, no Japão, antigamente. E, antigamente, o Brasil começou a contratar técnicos de outros países. Eu acho que o primeiro técnico estrangeiro de ginástica artística foi, eles chamavam de Ohara. Eu não lembro se ele estava no Clube Pinheiros de São Paulo, eu acho que ele era do Clube Pinheiros, um clube que eu treinei durante algum tempo também. No Clube Sojipa, um dos primeiros clubes que tiveram ginástica olímpica no Brasil, eles tinham um técnico armênio, né? E que esse técnico armênio agora, o Vatik, está terminando a carreira dele nesse momento aqui em São Bento do Sul, pessoal. Com a equipe de ginástica aqui de São Bento do Sul, temos um técnico também de outro país. Muito interessante. Quer conhecer ginástica artística? Pergunta para a pesquisa na Fundação Municipal de Esportes e venham conhecer a ginástica artística de São Bento, muito promissora e que já teve atletas na seleção brasileira também. É, já passou por aqui, por São Bento técnico cubano. Realmente, pessoal, São Bento do Sul tem uma grande história com a ginástica artística também e vale um trabalho, vale uma aula extra só para isso. Bem, continuando agora, voltando para a nossa história, né? Em 25 de novembro de 1978 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, órgão responsável pela modalidade do país. Logo, ela afiliou-se à Federação Internacional de Ginástica, responsável pela organização de competições mundiais. A primeira competição que a equipe olímpica brasileira participou foi realizada em Moscou em 1980. Desde então, essa modalidade vem crescendo no país. Merecem destaque os ginásticas Diego Hipólito e Daiane dos Santos, ambos campeães mundiais. Pessoal, esses dois aí são muito fortes em aparelhos de solo, né? Aparelho que você precisa de impulsão com as pernas. Esses dois, eles têm as pernas muito fortes, né? Eles são conhecidos por serem ótimos saltadores e ótimos acrobatas no solo também. As regras. Geralmente, as provas de ginástica artística têm o foco na perfeição dos movimentos. Numa sequência pré-determinada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Os aparelhos, além dos movimentos no solo e os saltos realizados pelos ginastas, a ginástica artística reúne diversos aparelhos. E são eles, tá? Então, os aparelhos são diferentes para o masculino e feminino, tá? Masculino. Solo, um quadradão que eles fazem mortais, acrobacias, giros com a perna para cima, o flare, chamado de flare, né? Solo, cavalo com alças, que eles normalmente ficam girando e trocando as mãos nas alças e passam por todas as partes do cavalo, tá? Argolas, que é aquele aparelho alto, tem uma trave alta com duas cordas e as argolas, eles se suspendem e fazem vários exercícios. O famoso Cristo, né? Ele pode subir na bananeira e fazer um Cristo de ponta cabeça também, tá? As argolas, o salto sobre a mesa, quando eu fazia ginástica olímpica era um cavalo, a gente saltava sobre um cavalo. Agora já tem uma mesa bem mais segura para saltar. Tá? Uma ótima evolução, uma grande evolução. Salto sobre a mesa, né? A gente corre por um... pela pista de corrida, né? A gente tem mais ou menos 25 a 30 metros para correr, saltar no trampolim e passar sobre o salto. Barras paralelas simétricas na mesma altura, né? A paralela masculina e a barra fixa. Tá? E nos femininos nós temos o solo. É uma mesa... é bem parecido com o masculino, só que uma grande diferença, né? O solo feminino, ele é coreografado. Bem, vamos estudar mais na outra aula, tá, pessoal? Na outra aula eu vou entrar mais em detalhes, tá? A trave de equilíbrio, o salto sobre a mesa e as barras paralelas assimétricas, uma em cada altura. A diferença dos aparelhos femininos. Como que se faz uma avaliação de uma apresentação? Para dar uma nota, uma apresentação de ginástica artística, o júri A... nós temos dois tipos de juiz, tá? O júri A, ele avalia a dificuldade e o risco dos exercícios executados. A sequência em que são realizadas, né? E o júri B, ele faz pequenas deduções de nota, de desvio de postura. Por exemplo, assim, ó, se esse rapaz aqui, o... ele estiver fazendo um Cristo, tá? Se o braço dele é o Cristo, suponhamos que o Cristo vale uma certa quantidade de pontos na nota. Ele vale, suponhamos que vale dois pontos, vai. É diferente, não vale dois pontos, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui. Se ele dobrar o braço, então, assim, ó, o júri A, ele vai dar nota para o quanto que vale esse exercício. Ah, mortal vale tanto, um mortal por cima da barra vale outra pontuação, né? Então, ele vai dar uma nota de quanto que vale aquilo. E o júri B, ele vai ver o que que tinha de errado, ó, ele fez o Cristo, vale dois pontos. Mas ele dobrou um pouquinho o braço, vai tirar, descontar meio ponto disso. Então, vai valer um ponto e meio ao invés de dois pontos. É mais ou menos assim, tá? Só que bem mais complexo, né? A nota final se dá pela fórmula. O júri A menos os descontos, né? O valor das dificuldades da série, descontando os erros técnicos, tá? A nota A valeu o grau de dificuldade e a nota B faz desconto por erros de execução e técnica. Se eu fiz um mortal, que vale três pontos, tá? Fizei no chão e dei um passo, eu não cravei o mortal. Então, já é um desconto também. O mortal vale três pontos, deu um passo e perdeu meio ponto. Então, dois pontos e meio. Mais ou menos assim. Classificação em uma competição. Diferente do atletismo, que possibilita que o atleta dispute todas, que dispute só a sua especialidade, a ginástica artística, uma equipe de seis ginastas participam de todas as provas. Um ginasta masculino pode sair de uma competição com oito medalhas em uma categoria. Seis nas classificações por aparelho, né? Seis medalhas por aparelho. Uma individual geral na soma das notas, né? E uma por equipe também. Ele pode ganhar oito medalhas em uma competição. Quando eu era adolescente e as competições de São Paulo aconteciam com duas categorias. Tinha alguns ginastas que eles eram tão bons em uma categoria que eles venciam a deles e venciam a categoria pra cima ainda. Tinha ginastas que poderia sair com dezesseis medalhas em uma competição. Bem, pessoal, vamos fazer um exercício agora, tá? Um exercício de lógica, tá? Então, vamos considerar, vamos imaginar uma competição com três equipes masculinas com três ginastas cada, tá? As equipes são Flamengo, Pinheiros e o Sojipa, competindo em seis aparelhos, tá? No solo, cavalo, argola, salto, paralelas e barra. E aqui nas linhas, na coluna da esquerda, nós temos o nome dos atletas e nessas linhas aqui, tá? Nós vemos a equipe que eles são, a equipe que eles compõem e nos quadros a pontuação deles em cada aparelho. Então, vamos lá, pessoal. Algumas questões, tá? Vocês podem usar a calculadora, vocês podem usar uma planilha Excel se quiserem, tá? Quem foi o campeão no aparelho solo? Quem foi o campeão na classificação geral por equipes? E qual foi a ordem de classificação das equipes? Quem ganhou o solo? Vamos ver, ó. A Damastor do Pinheiros com 14,2 pontos. Vamos ver aqui, no aparelho solo, 14,2 do Adamastor aqui no Pinheiros, é isso aí. Quem foi o campeão na classificação geral? Silas do Sojipa fez 78,9 pontos, ó. Ah, usei uma planilhinha aqui do Excel e fiz uma soma automática, pessoal. Bem facinho de enxergar e de entender aqui também, tá? E qual foi a ordem de classificação das equipes? Então, Flamengo fez 222 pontos, o Pinheiros fez 229 e o Sojipa 212. Então, primeiro lugar com o Pinheiros, segundo com o Flamengo e o terceiro com o Sojipa. Aí, pessoal, quer fazer vários cálculos matemáticos automáticos em lista? Com uma ferramenta gratuita é possível. Conheça as planilhas Google. Mais fácil do que usar a calculadora, né? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre ginástica artística. Nós conhecemos um pouquinho da história, né? Algumas características, um pouquinho... como se julga uma prova, tá? Na verdade, temos como base como se julga uma prova, né? Conhecemos o júri A, o júri B, tá? Na próxima aula, nós vamos nos debruçar sobre os aparelhos e as suas particularidades. Respondam as questões propostas para a atividade de hoje, né? Para darmos continuidade na aula seguinte. Bons estudos e uma ótima semana!